Salve galera, na Global Cards você encontra Game Pass Ultimate com o melhor preço, então entra no link da descrição porque lá tem os melhores preços em jogos de Xbox, Gift Cards, tem também o nosso grupo de Whatsapp, não esquece, links aqui na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo, primeiro vídeo do ano do canal, passando as festas de Natal, Ano Novo, tamo de volta na Ativa. E eu vou falar nesse vídeo do que está vindo agora em 2024 para a franquia Forza, principalmente para Forza Horizon 5 e Forza Motorsport e claro que eu vou falar também de Forza Horizon 6. Eu vou falar sobre isso e muito mais, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora para o vídeo. Em 2023 a gente teve muitas novidades em Forza Horizon 5, a gente teve a DLC do Rally Adventure que sinceramente eu não curti muito, eu avisei antes para vocês que eu achei que não seria uma DLC muito boa, como foi a DLC da Ilha da Fortuna, como foi as DLCs do Hot Wheels e tal, eu não levei muita fé nessa DLC, mas teve gente que gostou aí, comenta aí embaixo se você gostou dessa DLC ou se você não gostou, mas eu particularmente eu não gostei muito, eu até fiz vídeo no canal falando que não valeria a pena comprar até pelo valor que ela estava, claro, quem pegou o pacote Ultimate que já dá direito a essa DLC, tudo bem, então pode jogar e testar e avaliar se você gostou ou não, mas eu particularmente não gostei dessa DLC e como a gente teve programado duas DLCs para Forza Horizon 5, DLCs grandes, assim essas expansões, isso acabou decepcionando por ser a última expansão que vai chegar ao Forza Horizon 5 e ser uma expansão de Rally, sendo que o mapa todo do Forza Horizon 5, o mapa do México, é um mapa praticamente todo de Rally, isso que acabou me decepcionando e eu acho que também que foi o que decepcionou muita gente, mas tirando isso, a gente teve bastante coisas boas que chegaram no game, bastante carros, até esse carro do gameplay de fundo, esse Aston Martin Valkyrie, ele foi dado de presente, então todo mundo ganhou esse carro gratuito, é um carro muito bom, mas como eu falei, não esperem novas DLCs chegando ao game agora em 2024, porque o pacote anunciado das DLCs já foram lançados, as DLCs programadas para o Forza Horizon 5, claro que tem a possibilidade de lançar em outra DLC, talvez, mas eu acho bem difícil isso, não é o feitiço da Playground, geralmente quando eles anunciam, que vão lançar no pacote deluxe, tantas DLCs, eles lançam aquelas DLCs mesmo, eles não lançam a mais, o que vem é pacotes de carros, que são pacotes pagos, pacotes da parte, que eu acho muito errado, porque se você já comprou a versão Ultimate do game, você tem que ter direito a tudo, não tem que estar pagando a mais, eu acho muito errado isso aí, mas enfim, expansão, eu acredito que não vai ter mais nenhuma mesmo, foi só as que foram anunciadas, até porque eu acredito muito que no final desse ano a gente já esteja recebendo o Forza Horizon 6, e isso mesmo, tem muito vazamento que indica isso aí, que o Forza Horizon 6, ele vai sair, vai ser adiantado, ele seria lançado em 2025, mas o pessoal já está trabalhando duro, faz um tempo já, que eles estão trabalhando no Forza Horizon 6, mas eu vou dar mais detalhes, mais para frente, no vídeo do Forza Horizon 6, porque agora eu vou falar do Forza Motor Sport, que a gente recebeu agora em 2023, e para mim e para muita gente, foi uma decepção enorme, o Forza Motor Sport, ele veio cheio de problemas, problemas que foram corrigidos, alguns, alguns não foram, alguns pioraram, tem gente que não consegue nem jogar, consegue abrir o jogo, o jogo já fecha, principalmente a versão de PC, é a pior versão, a versão que apresenta mais problemas, a melhor versão é a do Xbox Series X, e também a melhor versão é a do xCloud, por quê? Porque a versão do xCloud é a versão do Xbox Series X, então quem está jogando na nuvem, tem menos problemas de quem comprou o jogo, e está jogando o jogo no PC ou no Xbox Series S, no Series S também apresenta muitos problemas, muitos bugs, e enfim, se fosse só os bugs, tudo bem, isso ia ser arrumado, mas não é só isso, o jogo ele não está nada atrativo, ele está perdendo muitos jogadores, perdeu muitos jogadores, principalmente na Steam, eu já mostrei isso em outros vídeos, que estava perdendo muitos jogadores, que o Forza Motor Sport praticamente ele já morreu, ele foi lançado há pouco tempo, e já é um jogo morto, que a franquia Forza Motor Sport é uma franquia mais nichada, que ele é mais voltado para a simulação, diferente do Forza Horizon, que é um jogo mais arcade, então ele está mais aberto para todo mundo, mas mesmo assim perdeu muitos jogadores, até os fãs de Forza Motor Sport mesmo, o pessoal que gosta mais de simulador, até porque na verdade nem é um simulador, é um simcade, ele tenta mesclar os dois e não é bom em nenhum, não é bom em simulador e muito menos em arcade. Mas, tirando isso aí, o problema maior foi o downgrade do jogo, porque prometeram um jogo nos trailers, era totalmente diferente do que foi apresentado, parece que esse é uma versão beta ainda do Forza Motor Sport, então foi uma decepção enorme, eu não espero muita coisa desse Forza Motor Sport, acredito que são algumas pistas que vão chegar, mas nada além disso, agora, nesse ano, a Playground vai continuar trazendo mais conteúdo para o Forza Horizon 5 e conteúdo de teste para funcionar no Forza Horizon 6, até porque com o fracasso do Forza Motor Sport, isso serviu de lição para a Microsoft, ela vai investir mais na linha Horizon mesmo, até porque quem comprou o Forza Motor Sport esperava um jogo, um espetáculo, o que foi mostrado nos trailers, um gráfico incrível, até pra mim, que joga no Xbox Series X, eu esperava que fosse um gráfico bem diferente, acima do padrão, acima do 7, o 7, o Motor Sport 7 é excelente, o gráfico é muito bom, tanto que o Forza Motor Sport 7, ele tem um gráfico melhor que o 8, no caso nem é o 8, é só o Forza Motor Sport, né, mas eu acreditava que seria um gráfico muito superior até ao Forza Horizon 5, e sendo que o melhor gráfico do Xbox, no Xbox Series X, ainda é o Forza Horizon 5, com certeza é o melhor gráfico do Xbox Series X, e pra mim, eu já esperava isso aí, tanto que eu já falei em outros vídeos, já tinha falado que o Forza Motor Sport não seria tudo isso, eu falei há um bom tempo atrás que ele não seria lançado para o Xbox One, e muita gente falou, não, ele vai ser lançado para o Xbox One, sem ter pesquisado nada, o pessoal tirava informação não sei de onde, já tinha falado que ele não ia ser lançado para o Xbox One, o pessoal teimava em falar, e tanto que ele não foi lançado para o Xbox One, ele foi projetado para ser para o Xbox Series S e X, mas não foi isso que foi apresentado, ele rodaria bem no Xbox One, pelo menos é o que parece, porque o gráfico dele não está nada como os trilhos mostravam, e eu já falei isso antes, porque eu sabia que, por ele ser mais nichado, e o pessoal está acostumado, veio do Forza Horizon 4, depois do Forza Horizon 5, já emplacou muito bem, tanto que o Forza Horizon 5 está com muitos jogadores até hoje, está cada vez mais jogadores, então, eu já esperava que o pessoal não ia se adaptar muito ao Motorsport, só que o Motorsport tinha que ter algo diferente, algo diferenciado para prender mais os jogadores, e não, é aquela mesmice, é coisa chata, então o pessoal corre o online todo bugado, cheio de punição, nada a ver, e o pessoal acaba voltando para o Forza Horizon 5. O Forza Horizon 5 ainda tem muita linha para queimar, e eu acredito que a Pre-Grad vai lançar mais conteúdo até o final do ano, e no final do ano a gente vai receber o Forza Horizon 6, até porque o pessoal não quer concorrer com o GTA 6, que vai ser lançado em 2025, todo mundo vai adiantar, o que pode acontecer é o Forza Horizon 6, ele ser anunciado para ser lançado em novembro de 2024, e ser adiado para ser lançado em fevereiro de 2025, mas eu acredito que mais que essa data não vai demorar para ser lançado o Forza Horizon 6. Tem mais novidade chegando ao Forza Horizon 5, tem um novo modo bem similar ao Eliminador, também já vazou isso aí, eu acho que eles vão fazer um teste para colocar depois no Forza Horizon 6, então tem esse modo que vai chegar ao Forza Horizon 5, e a gente sabe que o Forza Horizon 5, ele reina supremo como o melhor jogo de corrida da atualidade, então por isso que ele só tende a ganhar mais jogadores ainda, já tem muitos jogadores, e eu acredito que vai ganhar mais jogadores ainda. E mesmo com o The Crew Motor Fast sendo lançado em 2023, que é muito parecida, muito similar ao Forza Horizon 5, isso eu não tenho como negar, mesmo assim o Forza se manteve, até fiz vídeo também sobre isso aí, o The Crew Motor Fast, ele recebeu carros que não tem no Forza, como esse que eu estou mostrando, que é o Bugatti Bullied, e também o Lamborghini ou Revuelto, entre outros carros, e vocês já podem esperar o Bugatti Bullied no Forza Horizon 5, pode escrever isso aí, que já teve vazamento também sobre isso, então o Bugatti Bullied vai chegar ao Forza Horizon 5 até o final do ano. Claro que todas as novidades eu vou trazer aqui no canal, então já se inscreve para não perder nada. Beleza pessoal? Espero que tenham gostado, e se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, a todo mundo que assistiu, muito obrigado, e até mais.